Olha nós de novo aqui, Flavinho, Flávio Augusto e banda Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Pois é, quem não chora dorme com fome, mas quem tem grana joga a pata no ar O tempo escurou no ambiente, o tempo é quentinho, o dragão não é voraz Vamos embora se demora, vamos embora se demora, vamos embora que pata não dá lá Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão Só do sol e sem poder, é a nossa terra, mostrando a nossa gente aqui na Poderosa Faz TV do jeito que você gosta Olha quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem grana joga a pata no ar O tempo escurou no ambiente, o tempo escurou no ambiente, o tempo é quentinho, o dragão não é voraz Vamos embora se demora, vamos embora se demora, vamos pra frente que pata não dá lá Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão Meu Deus, o que é isso Dom Flávio? Cantiga de seu Dominguinhos Cantiga de seu Dominguinhos Pedras que cantam Pedras que cantam Pedras que cantam Bonita essa cantiga, né? Bonita demais Acalçamento, luz, energia, financiamento pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil E olha só Flavinho, a imobiliária fica em frente à Caixa Econômica Com financiamento próprio O cara não faz nem força E o meu querido proprietário Neto faz tudo Desde o dia que você chega lá, Leninha Você não pega mais em nada É isso, pega papel, leva, tira documento Faz, é fantástico o atendimento da HN Imobiliária Aí na Avenida Presidente Médicos Em Timon, a melhor imobiliária desse meio norte do Brasil Todinho Tu vai comprar tua casa lá, pra tu ver? Tô pensando em comprar lá Se tu no bobeiro, ele te empresta até o dinheiro Empresta? Então assim eu compro Flavinho, obrigado, daqui a pouco a gente conversa mais Mas deixa eu conversar aqui com a querida amiga Publicitária, promoter Uma mulher de capacidade mil Pra trabalhar nessa área de vender Ela vende até geladeira pra Esquimol Ela se precisar, ela vai lá no Polo Norte vender gelo E os caras compram, ainda sai de lá Feliz Eu tô recebendo Leninha Aragão Uma pessoa que eu sou fã particularmente Ivã da minha amiga do Petit Meire Petit E lá, cunhada do meu querido Petit Desse ambiente maravilhoso pra se comer Que é o Petit Gourmet Bom dia, minha querida O que vos traz aqui na minha humilde tapera? Bom dia, meu querido Primeiro dizer que eu tava morrendo de saudade desse programa Sabe, né? Que eu sou sua fã antiga Obrigado Antiga, antiga Bem, o que que me traz aqui? Vamos falar do nosso Piauí, né? Afinal de contas, vamos falar de coisa boa, né? Que é culinária Você vai dar um show de comida Um show de sabores, né? Isso Deixa eu te dizer como surgiu o Terê Sabor Eu agora tô em carreira solo Aí, junto com meu cunhado, Paulo Petit Ele disse Leninha, por que você também não volta pra área de eventos? Já trabalhei em grandes eventos Aí eu digo Verdade, mas vamos fazer alguma coisa diferente Aí juntamos Meu nome Tem carneirada, tem feijoada Tem galinhada, tem bodada Aí você criou sabores Esse mix Na verdade, a gente criou esse mix, né? Show de sabor Então Então você vai participar de um evento Onde você vai estar com três atrações musicais Incluindo, gente, o Lázaro do Piauí Três shows, né? O Lázaro do Piauí vai dar mega canjinha Lázaro do Piauí Isso Raniel Aguiar e Ed Sacana Isso Também é um show E ainda um show de humor com a Mauri Jucá A Mauri Jucá Então, você adquire a camiseta Vão ser treze pratos típicos da nossa região Treze pratos típicos Treze Você, o evento também Um evento fechado, limitado aqui nessa casa Aqui no Alba de Chutalha Que dispensa comentários, né? Dispensa comentários Que dia? Um atendimento VIP É no dia sete A partir de meio-dia Sete de novembro Sete da noite Você vai estar Degustando a vontade Doze horas Da nossa culinária Doze horas de comida e música E bom atendimento Esse mix de arte, cultura e castronomia Pra que coisa melhor? Terê sabor Terê sabor Vocês vão poder Degustando a vontade Detalhe Com a assinatura da minha irmã Meri Petit do Petit Gourmet Do Petit Gourmet Então, eu assino embaixo Você também assina, né? Bom, eu assino Eu vou até fazer um show Hein, Flavinho? Tu vai me acompanhar no show? Com a Mega Can Prazer, Lázaro Me convida Deixa de fora não, por favor Rapaz Tem preço esse negócio? Quanto é o preço da camiseta? Já pode dizer? A gente já está no segundo lote E está indo pro terceiro e último Quantos lotes? Três? São três Esse último lote Nós vamos a 120 Mas quem correr Ainda a gente está vendendo a 100 reais 100 reais? Vai ser limitado 350 pessoas Um público bacana Selecionado, realmente Come até quebrar o bucho? Come Isso eu garanto Não tem aquele negócio de Olha, tinha, mas já acabou Não Quem conhece minha irmã Sabe que ela é exagerada Ela gosta que sobre realmente Farta na qualidade Farta no atendimento Essa marca Petit é uma marca que Forte Eu já estava aprendendo É verdade A mal pra ir a dar perdida comigo E assim, Lázaro Desculpa Eu queria só agradecer Todos os parceiros Porque a gente começou De uma brincadeira E finalizamos aí Começamos com amigos Ajudando no evento Acreditando no evento Quando a gente viu A gente estava com mega patrocinadores Pessoas já de nível nacional Entendeu? Então são empresas Não vai ser só o nosso Piauí Vem gente de fora também Muita gente aqui Muita surpresa E detalhe Nós vamos estar sorteando Duas passagens Pra gramado Eu aboto minha mão no fogo Pelos eventos feitos por Leninha Iragão E ainda na companhia do Petit E da nossa querida amiga Obrigada, Lázaro Só tenho a agradecer Tamo junto? Sempre Você tem uma voz assim De locutora? Não Peça aí uma música Pro Flavinho Flavinho, cante uma música Pra mim aí Eu queria uma do Lázaro Eu queria uma minha, Flavinho Flavinho, tu pode Vou cantar uma que eu gravei Dê um dó maior Aquela que eu gravei Que é sucesso Se aveste não Que amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se aveste não Que a lagarta arrasteja até o dia Nem que cria a razão Você se aveste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Pode cantar aqui, Maria Se aveste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se aveste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inesoravelmente ela chega lá Se aveste não Observe quem vai subindo A ladeira Seja uma princesa Ou uma lavadeira Pra ir mais alto vai Ter que suar Boleninha Boleninha Olha Leninha Só mesmo você pedir pra me cantar Com essa música Tava com tempo que eu não cantava Obrigado de coração Obrigado Tava com tempo que eu não cantava Obrigado de coração Obrigada a você Desejo boa sorte Domingo que vem nós estamos de volta Deixo vocês com Flávio Augusto Até a próxima Vamos fazer o hino Nordeste A Asa Branca do nosso saudoso Simbora meu filho Vem do Baião Agora o Marcelo Luiz Quando olhei a terra Com a fogueira de São João Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanha O dia são Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanha O dia são Só tem no Água de Chucalha É a casa melhor desse país É a melhor casa do Piauí Ai Que prazer O que fornaia Eu perdi Plantação Falta d'água Pé de meu gado Morreu de sede Eu alasa Eita Chucalha Com falta d'água Pé de meu gado Morreu de sede Meu alasão Quando o verde Dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro Eu te asseguro Não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro Eu te asseguro Eu te asseguro E a asa branca E a asa branca Eu vi no ronco Do trovão Já bateu asa E voltou pro meu sertão Ai, ai Eu vou embora Vou cuidar da plantação Já bateu asa E voltou pro meu sertão Ai, ai Eu vou embora Vou cuidar da plantação A seca fez Se eu desertar A minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Te manda chuva Perse o sertão sofredor Sertão da mulher séria E dos homens trabalhador De manda chuva Perse o sertão sofredor Sertão da mulher séria E dos homens trabalhador Viva o Nordeste Viva Viva o Piauí Viva Viva a Teresina Viva a nossa terra E os correntes As cachoeiras estão zoando Terra molhada Mato verde que riqueza E a asa branca Tarde canta que beleza Ai, ai Que povo alegre Mais alegre a natureza E a asa branca Tarde canta que beleza Ai, ai O povo alegre Mais alegre a natureza Obrigado Obrigado, Flavinho Obrigado, Lazo Piauí Obrigado, meu povo Domingo eu tô de volta Feliz domingo pra todos Senti na chuva Senti na chuva Me arrecordo de rosinha A linda flor do meu sertão Pernambucano E se a safra não atrapalha Meus planos Que que a pá de vigário Vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha Meus planos Que que a o seu vigário Vou casar no fim do ano Fasta pra lá Fasta pra lá, boi danado Tchau Tchau